E em Aracatuba, a Polícia Civil investiga a morte de um industriário que foi encontrado morto em uma estrada rural da cidade. A repórter Michele Bacillari está em frente à delegacia e tem mais informações pra gente. Michele, bom dia pra você. O que se sabe até agora desse caso? A polícia já trabalha aí com alguma hipótese de crime? Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Já assim, o caso foi registrado como roubo seguido de violência que acabou resultando em morte. A vítima, Luiz Alberto Boregio, de 44 anos, foi vista pela última vez na terça-feira e ainda usava o uniforme da fábrica onde trabalhava aqui em Aracatuba. O corpo de Luiz só foi encontrado ontem à tarde em uma estrada que fica atrás do sítio onde ele morava. Perto do corpo de Luiz, a polícia encontrou uma máquina fotográfica, um canivete e a moto dele também estava ali perto do local onde o corpo foi encontrado. A principal linha de investigação da Polícia Civil é de que ele tenha sido assassinado porque tinha duas armas em casa. Ele também tinha aí autorização do exército pra caçar. Como a polícia não localizou essas armas, acredita então que elas tenham sido roubadas. Luiz tinha aí uma perfuração na cabeça semelhante, parecida com um tiro e isso aí está sendo periciado. Esse laudo deve sair nos próximos dias. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Então, a polícia continua acompanhando este caso e o corpo de Luiz Alberto foi enterrado hoje já no Cemitério da Saudade, aqui mesmo em Aracatuba. É com você, Jéssica. É, mais uma tragédia aqui na nossa região, né, Michele? Bom trabalho pra você. Obrigada pelas informações. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. E aí